A cidade de Lisboa oculta na encosta da sua colina oriental um bairro fascinante. O enclave histórico único que se destinge pelo seu peculiar símbolo. Quem estiver na capital portuguesa e desejar encontrar este surpreendente lugar deve procurar uma estrela de cinco pontas à sua volta. Só quando vir este emblema no chão, nas paredes, nas fachadas ou nos marcos de correio significará que chegou. Estará dentro do bairro Estrela Douro, um local com uma história cinematográfica que o tempo se encarregou de enterrar. Lisboa, debaixo de terra, bairro Estrela Douro A história do bairro Estrela Douro remonta a 1908. Nesse ano, o empresário Agapito da Serra Fernandes mandou construir um conjunto de vivendas para os trabalhadores da sua fábrica de produtos alimentares. Batizou o local como o Bairro Estrela Douro e colocou o símbolo como este em cada recanto de um bairro onde ele próprio se instalou. No dia 5 de abril de 1930, a fama nacional chegou a este lugar. Nesse dia, foi projetado o primeiro filme sonoro em Lisboa, Sombras Brancas, nos mares do sul. O acontecimento teve lugar no Cine Royal, erigido na parte da frente do bairro Estrela Douro. Contudo, o passar dos anos fez com que aquele bairro cinematográfico se transformasse. Atualmente, este é o antigo Cine Royal. Um supermercado onde, todavia, podem apreciar-se as escadarias, o relógio original e a impressionante fachada. Por detrás dele, encontra-se o bairro Estrela Douro. Para localizar a sua entrada, basta seguir a pista dos paralelipípedos estrelados, conduzir-nos a um sedutor e pitoresco lugar que sobreviveu ao passar do tempo. Aqui, tudo permanece intacto. As belíssimas casas baixas de princípios do século XX continuam a exibir o seu colorido vermelho, verde e amarelo. Nas paredes e nas fachadas, ainda é possível contemplar a decoração e os emblemas genuínos. Até mesmo a antiga habitação de Agapito da Serra Fernandes, a vivenda Rosalina, conserva todo o seu esplendor original. O horto, a capela, as divisões interiores e as impressionantes vistas da cidade. Uma parte da história mais desconhecida de Lisboa, esconde nestas ruas, edifícios cuja beleza original ainda está muito presente. Um século depois da sua construção, o bairro Estrela Douro continua a brilhar com luz própria. Dão Zorosa Demigna 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 Obrigado.